Olha essa história que nós vamos trazer agora pra você. A Patrícia Piazza está acompanhando um caso, tem as imagens, inclusive, uma briga, né, envolvendo aí, várias pessoas foram presas, envolvidas com torcida organizada, olha aí, pancadaria e tudo mais, aí que foi registrado nas ruas de Trindade, mas a polícia agiu muito rápido e conseguiu aí prender uma galerinha, não foi, Patrícia? Exatamente, Oluares, quatro pessoas presas aí. A princípio, nesse caso, não se trata de uma briga de torcidas, essas imagens foram encontradas nos celulares ali desses suspeitos, o Luares, eles que teriam agredido aí um senhor, já um idoso, e quem vai dar detalhes pra gente sobre esse caso que aconteceu lá no Setor Oeste, em Trindade, é aqui a Capitã Daíse, né, Veiga. Capitã, conta pra gente como que vocês souberam desse caso, como foi tudo. Boa tarde. Boa tarde. A equipe do terceiro quadrante do 22º Batalhão, em patrulhamento pela Avenida Manuel Monteiro, se deparou com alguns indivíduos em atitude suspeita, né, com versos rasgadas e sujos de sangue. No momento que foi feita a abordagem, a vítima, né, chegou também na viatura e contou que tinha sido agredida, né, por esses quatro indivíduos, com golpes, né, brutalmente aí, com golpes de uma barra de ferro. Nesse momento, a viatura ligou, então, no 93 para o bombeiro, qual encaminhou ele para o ETRIN. Qual teria sido o motivo dessa briga? Segundo foi interpelado ali pelos próprios agressores, que esse senhor, né, tinha mexido, né, com uma das amigas deles. Mas, como consta, eles estavam todos travestidos ali, sim, de blusas da torcida organizada. E, como já foi até relatado, foi encontrado no celular deles brigas também, nesse mesmo dia, em Trindade, agredindo aí covardemente uma outra pessoa. O celular da vítima, inclusive, estava com um deles. Exatamente, com um dos agressores estava o celular da vítima. Eles já tinham passagem, já tem um histórico criminal, esses presos? Sim, todos, todos os quatro envolvidos, desde receptação, furto, tráfico de drogas, enfim, eles tinham vasta passagem pela polícia. Qual foi a versão dada por esse idoso? Ele confirmou essa história de que teria mexido com uma das meninas ou ele nega isso? Não, ele nega, ele nega, né, a versão, apesar que ele estava bem machucado, mas ele estava consciente, né, ele nega todo o fato. Mas isso aí foi passado pelos próprios autores aí, que falou que ele teria mexido com uma dessas meninas. Teve um flagrante, né, eles devem responder por qual tipo de crime? Eles foram autuados em flagrante pelo crime de lesão corporal e provavelmente também pelo roubo, né, porque o celular também estava juntamente com um desses agressores. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Louares, tá aí então, né, mais um caso aí de pessoas envolvidas com torcida organizada. Nesse caso, esses envolvidos, esses suspeitos, tem uma extensa ficha criminal já e agrediram então esse idoso que precisou ser socorrido. Ele pediu ajuda ali pra polícia militar, né, e foi socorrido até um hospital porque estava, assim, ferido. Foram golpes ali de barra de ferro, Louares. Patrícia, então, só lembrando, é esse vídeo, essas imagens que estão rodando aí, envolve brigas de torcidas, mas não com esse idoso que foi ferido, né. Essas imagens estavam no celular dos presos e que mostram também brigas, né. Exatamente, são imagens aí de brigas passadas, né, que eles armazenavam ali nos celulares. Muitas vezes eles guardam esses registros, a gente já cansou de mostrar aqui, como troféus, né, Louares. Eles se vangloriam desse tipo de atitude, não é mesmo, Tenente? Exatamente, essas imagens eles estavam transmitindo num grupo que eles fazem parte, né, parte. Então, assim, é pra vangloriar, pra contar vantagem em cima dos demais, eles gravaram. Inclusive, esse fato aconteceu no mesmo dia dessa agressão noturna, né, na cidade. As imagens podem ser passadas, então, pra polícia civil fazer uma investigação também? Nós anexamos no nosso RAI todas as imagens, os vídeos, então, já está à disposição da polícia civil também pra investigar esse fato. Tá certo, muito obrigada mais uma vez, Louares. Então, provavelmente, esse caso pode ter um desdobramento, né, porque são imagens recentes aí de brigas envolvendo torcedores com o rosto ali de todo mundo, né, então a situação pode ficar ainda pior pra esse pessoalzinho aí, Louares. Tomara, né, parabéns à polícia militar, conseguiu colocar a mão nessa turma. Tomara que fique lá uns dias, né, fica lá até o carnaval, até a Semana Santa, até... Vai passando aí, não tem problema, não. A gente não tem pressa que eles saiam da cadeia, não. Continue lá, porque é lá que eles têm que ficar. É um tipo de gente que não faz diferença pra sociedade. E o pior, Patrícia, quando acontece aí um fato que eles são presos, muitos pais, né, a gente não pode culpar os pais também sozinhos, mas muitos pais, que, nossa, eu não tinha a menor ideia que o meu filho fazia isso, eu não tinha... Então, na verdade, assim, vigia seu filho, porque aí você vai descobrir o que ele anda fazendo. Obrigado, viu, Patrícia? E aí E aí